Princípio do tempo, o livro primeiro, início do mundo, a criação, num molde de barro, o sopro da vida, origem do homem, origem da história. Que haja luz, então se vê, que haja céu, que haja terra, que haja luz, então se vê, origem do mundo, começo de puro. Que haja luz, então se vê, origem do mundo, começo de puro. Que haja luz, então se vê, origem do mundo, começo de puro. Que haja luz, então se vê, origem do mundo, começo de puro. Que haja luz, então se vê, origem do mundo, começo de puro.